Hoje vamos fazer ele ficar cego de amor por você, ainda hoje. Ele vai ficar perdidamente apaixonado através dessa oração. O fato é que a oração é mais do que palavras, ela é energia e a intenção que você coloca. A fé é poderosíssima. Eu sou Cíntia Brunelli e se você reconhece o poder da oração, esse vídeo é pra você. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos começar essa oração. O universo, eu invoco as suas forças para que a pessoa sinta agora um amor profundo e verdadeiro por mim. Que a pessoa perceba que a sua felicidade está ao meu lado e que não haja espaço para dúvidas ou incertezas no seu coração. Que a pessoa seja preenchida por uma luz de amor que a guia até os meus braços. Que a nossa conexão seja fortalecida e que o amor prevaleça sobre quaisquer obstáculos. Eu peço que nesse momento e em todos os momentos da vida da pessoa, ela se sinta hipnotizada pelo nosso amor. Permita que a pessoa nos imagine juntos o tempo todo. Que deseje o meu cheiro, o meu sabor e que durma, acorde e respire pensando em nossos momentos. Que ele sinta arrepios ao se lembrar do meu nome. E que entenda que ele existe somente para mim. Que ele seja cegado pelo amor e que nunca mais consiga se imaginar com outra mulher que não seja eu. Que perca o desejo por qualquer outra mulher. Que ele sinta atração e desejo somente pelo meu corpo, meu cheiro, meu gosto, meus carinhos, meu rosto. Que tudo em mim, desde meu nome até o último detalhe, seja perfeito para satisfazer tudo o que ele deseja. Que somente eu tenha esse poder sobre ele. Que ele fique sempre muito ansioso, desesperado, louco e sedento para me ver, para escutar a minha voz. E que ao escutar, ele sinta o coração sair pela boca de tanta emoção. Que cada vez que ele escuta a minha voz, ele sinta o corpo queimando de calor. E que ao me ver ou escutar a minha voz, o seu corpo estremeça de paixão por mim. Que o seu corpo todo fique louco ao me ver. E que ele fique sem saber o que fazer, apenas sentindo uma vontade avassaladora de me ver. Com fé, eu rezo essa oração, para que ele fique hipnotizado somente por mim, desejando me beijar sem parar. Que ele esteja nesse momento desesperado por querer ficar comigo. Que chore, que se desespere de saudades. Que ao me ver, ele fique cheio de paixão. E que o seu coração acelere de emoção por estar comigo. Que a saudade seja tão forte, que ele queira ficar comigo o mais rápido possível. E que possamos viver em paz e felizes. Que nesse exato instante em que eu rezo, ele sinta uma angústia por estar longe de mim. E que ele veja que eu sou perfeita para ele. Que ele fique louco de saudades, ciúmes, amor e paixão somente por mim. Que toda vez que ele estiver comigo, ele me veja como uma deusa. A única, uma mestre na arte do amor, da conquista, da sedução e de tudo que ele adora. E mesmo que tente resistir, que ele sinta muito medo de me perder. E que tenha ainda mais amor por mim, até o fim dos meus dias. Que sinta amor, ciúmes, loucura, paixão somente por mim. Que nesse momento ele sinta um grande aperto no peito, de vontade de me ver. E que a minha imagem, a partir de hoje, não saia mais do seu pensamento o tempo todo. E quando pensar em mim, que o seu corpo fique em chamas. Que ele fique desejoso somente por mim. Que ele me adore como se eu fosse uma deusa. Que ele não tenha paz, nem sossego em sua vida, enquanto não ficar comigo. Eu quero ele me amando. E que ele nunca mais sinta desejos por nenhuma outra mulher. Só por mim. E que ele seja só meu. E a partir de agora, que ele se sinta obrigado a dizer que não pode mais viver sem mim. E ainda hoje, quebre mil pedaços o orgulho nele. Agora, nesse exato momento. Que a vontade de me ver se torne irresistível. Nesse exato instante e pra sempre. E que ele não consiga dormir, ter paz, ter sossego, se não for comigo. Que ele não consiga nem respirar direito. Que ele sinta o ar abafado e desesperado enquanto não ficar comigo. E que ele me confesse que não aguenta mais ficar sem mim. E que ele me ama muito. E que ele está perdidamente apaixonado por mim. Peço que faça com que ele queira ficar comigo pra sempre. Que ele necessite de mim como se fosse o ar que ele respira. Eu peço os teus enormes poderes para fazer com que ele se apaixone por mim. E para fazer com que ele fique louco de amor, de saudades, de paixão pela minha pessoa. Que as suas saudades se tornem insuportáveis. E que ele venha correndo para os meus braços. O mais rápido possível. Em menos de 24 horas. Se assim conseguir. Ele vai parar tudo. E vai ver que a sua vida está parada sem mim. Só vai querer a mim. Ele vai me amar como um louco. Que ele me ame tanto que perca o interesse nas diversões mundanas. E que só tenha vontade de ficar comigo e na minha companhia. Deus, eu confio no teu poder. E eu sei que eu serei atendida. Se isso for para o meu melhor. Eu peço acima de tudo que só realize aquilo que for pelo meu bem. Eu peço que me una a essa pessoa. Mas eu tenho humildade para reconhecer que tu, Senhor, é quem sabe o que é o melhor pra mim. Faça aquilo que for o melhor e que me proteja. Eu agradeço por ouvir a minha prece. E eu confio que tudo vai acontecer para o bem maior. E dentro do tempo perfeito. Com gratidão em meu coração. Eu aceito que esse desejo se realize. Se isso for para o meu bem. Amém. Acredite, receba e agradeça. Assim seja e assim será. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Após essa nossa forte oração, com essa jornada de fé e emoção. Eu tenho uma pergunta para você. Como seria a sua vida se você pudesse não apenas desejar, mas efetivamente atrair tudo o que você sonha? Imagine se eu dissesse que você pode ir além. Mergulhando ainda mais fundo nesse universo fascinante e misterioso que é a energia. Pense em como seria se você pudesse desbloquear o poder que já existe dentro de você para criar a realidade que você sempre quis. É exatamente isso que o treinamento Mestres do Universo tem a oferecer. Esse não é um simples curso. Ele é uma jornada transformadora que vai ensinar você a canalizar todo esse poder e energia que você já possui, mas que talvez ainda não saiba como usar plenamente. Você já sentiu aquela sensação de que algo incrível está prestes a acontecer na sua vida? Essa é a energia que o treinamento Mestres do Universo vai intensificar em você. Através desse treinamento, você vai aprender a se conectar com o universo de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Imagine ter a capacidade de atrair não apenas o amor, mas tudo o que você deseja na sua vida. Seja sucesso, saúde, prosperidade ou paz interior, o treinamento Mestres do Universo é a chave que vai destrancar as portas dessas possibilidades. Esse curso é a oportunidade de reescrever essa história. Aqui você não apenas vai aprender a pedir ao universo, mas mais importante, vai aprender a receber. Essa vai ser uma experiência prática, profunda e evolvente, projetada para transformar a sua realidade. Se você está pronto para ser um verdadeiro mestre do universo, para moldar a sua vida e os seus relacionamentos da forma que sempre sonhou, esse é o momento. Dê esse passo em direção ao seu poder interior e veja as maravilhas que o universo tem reservado para você. Agora imagine onde você pode estar após completar esse treinamento. Imagine a vida que você pode criar está em suas mãos. A escolha é sua. Não deixe essa oportunidade passar. O universo está esperando por você e você pode experimentar por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist ou uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!